Música Agora vamos com 12 km, 2 horas e 20, este espetaclezinho, estamos a correr na terra da Heidi, vamos lá atletas, já vamos com 70 km ou não? praticamente, só faltam praticamente 70 km, andrem lá este espetaclezinho aqui à volta, bora, 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 bora lá, eращ! bora lá! Tudo a correr bem, o Rio de Centro de Estes de Nível, 22 km, 4 horas. Deixa-lá ver aqui, Parco Natural da Lomiti d'Ampeço, estamos neste momento com 23 km com 2.000 km de altitude. Jupitas aqui, ganha-vossa, hã? Hã? Como Pereira. Vá bem ou não vá bem? Marcelo, vai mais. Espeta, claro, o refugio. Km 27, olha, o Mr. Yoga, epá, não faças isso aqui no mar, não deixes, aqui é só as vacas é que podem fazer isso. Bora lá, bora lá. Estás no trigo? Toma. Bora lá, vamos, andiamo. Andiamo, ragazzi. Bora. 4.30. Km 40, 7 horas de prova. Tchau, tchau. Bora a estraica. Olha a cascata, aqui deste lado. Aqui estamos, quilómetro 46, com, já não sei quanto tempo, 8 horas e meia. Vamos lá, sapatinho molhado que é bom e já faltam para aí 10km até o próximo abastecimento. Tudo a correr bem, calorzinho agora, está bom. Este temos, espetáculo, quilómetro 47, 8 horas e meia, quase 3.000 litros de nível, já, feitos. Que delícia! Já fiz muita prova, andas, ou algumas, mas sem dúvida que esta é mais bonita. Toda a prova é linda. Toda a prova é isto. Vai amor. Estão. Estás bem? Estou. Estou. E aqui? Tomei. Estou. E aí, tchau. Leta, como é que é? Quase nos 60km? O que é que diz o teu relógio? O que diz o teu relógio? Vistas brutais novamente. E agora anda no aninho! Doutor, como é que é? Quanto tempo de prova? Timo gelzinho, 13 horas e 8 horas, quase a chegar ao refúgio. Boa! Estamos com quantos quilómetros? 69, dá-te ver. 69, boa! Isto agora é um tirinho. 3.200, está quase. Está feito. Até a lotinha. Cortina à vista! Espetacular! Cá estamos! E então, quanto tempo é que vamos fazer? Aí, à volta de 15 horinhas. 15 horinhas, tão bom! Quatro anos? 80K! Cá estamos, montanhas, já andámos ali em cima. Boa, bem ali. Bem. Faz isto? Bora! Vou gostar por aí, Articá alma! Vamos lá.